Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta quinta-feira, 5 de março de 2015. Para levar a informação para você que está em casa nesse momento acompanhando o programa, Djalma, eu quero testar agora a sua memória. Me fale qual é o nome daquela telespectadora que nos abordou no meio do calçadão da rua 7 de setembro, hoje pela manhã. Terezinha, olha até que fim o meu fiel escudeiro, a memória dele funcionou. E ela é de qual bairro agora para ganhar o 10? Residencial Gazo, Terezinha do Residencial Gazo, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado por você existir e estar aí assistindo o nosso programa todas as tardes, obrigado de verdade. Bom, tem assim ó, uma praça tem iluminação pra caramba, até demais. As luzes ficam acesas 24 horas, ou de dia e de noite. Se for agora, um calor de arrebentar mamona, sol brilhando e as pétalas ligadas, acesas. Eu não perfeito! Pois é. Já numa outra praça, próximo a essa, do lado, bem pertinho, irmã, já é uma escuridão total, 24 horas. De dia e de noite, de dia era pra ficar apagado mesmo. Mas a noite que era pra ficar aceso não acende. Ou é 8 ou é 80? Segura aí que eu vou contar esse caso já já, porque eu tenho que falar algo importante aqui pra você. Eu falo isso e o Washington, investigador da DIG, ele fala, eu já sei o que você vai falar, Tony. Então tá aí, olha, agora que o ano começou pra valer, nós vamos botar, tá a hora, né, de colocar a casa em ordem. Faça-me um favor, né, troca aqueles móveis. Chegou a hora de renovar a cozinha, a sala, o quarto, tudo de uma só vez. Sabe por quê? Porque já está rolando o Liquidando Marabras, a maior venda de móveis do Brasil. Amanhã, acorde bem cedo e corra pra Marabras. Só tem preço baixo de verdade, viu? E sem concorrência, sem concorrência mesmo. É ver pra crer e depois pegar tudo e levar pra casa. É fácil demais. É preço que só a Marabras, a especialista em móveis, pode fazer pra você. É preço que ninguém cobre. E nem perde tempo, viu, de ficar procurando por aí, não. Amanhã pode ir direto pro Liquidando Marabras. Vai realizar o sonho da casa toda renovada. É pra trocar tudo de uma só vez. A preço, olha, sem concorrência. Então não esquece isso que eu tô falando, tá bom? Amanhã tem Liquidando Marabras, a maior venda de móveis do Brasil. Não vai perder, pelo amor de Deus. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Aí sim, hein? Olha, praça que tem iluminação até de dia. Fico imaginando aqui às vezes, viu? E tem praça que era pra acender à noite, a luz que era pra acender à noite e não acende. Fica apagado. Aonde é isso aí? Residencial Tamoios. É lá próximo do bairro São Judas Tadeu, em São José dos Campos, essa matéria aí. Nós tivemos lá, eu e o Djalma. Antes de eu tecer qualquer comentário a respeito disso, eu quero que você, que está sentado aí, você da Prefeitura, vem pra dois aqui. O Sidney, da SSM, que é responsável agora. O Wolf, né? O Barão. Dá uma olhadinha nisso pra gente. O pessoal da assessoria de imprensa da Prefeitura de São José dos Campos, vê, dá uma olhadinha e veja se a gente tem razão de falar ou deveríamos ficar quietinho e deixar o dinheiro da Prefeitura. Não, o dinheiro do povo indo pro ralo. Mostra a matéria pra gente ver. Nós estamos num residencial Tamoios, onde moram os policiais, militares e também civis. Nós estamos hoje aqui pra mostrar o desperdício. A Prefeitura de São José dos Campos agora é responsável em cuidar da iluminação pública, das praças e também das ruas. Estamos em plena crise hídrica. Houve já um comunicado pra economizar água e também energia. E os valores estão subindo a cada dia. Mas o desperdício não está sendo fiscalizado pela administração. Como vocês podem acompanhar, em plena luz do dia, as lâmpadas estão acesas 24 horas. Ao passo que, em outros locais, as luzes estão apagadas porque estão queimadas. Falta realmente fiscalização por parte do Poder Público. E não é por falta de cobrança, não. Segundo os moradores, já ligaram pra Prefeitura o telefone 156, mas até agora, nenhuma resposta foi dada. Foram mais ou menos 30 dias, mais ou menos, que estão acedas os focos. 24 horas? Direto. E não é só isso, não. Nesse mesmo bairro, tem uma quadra que ela está abandonada. E olha que os moradores lá estavam trabalhando pra tentar ajudar. Já ouviram falar daquela famosa expressão, só pra inglês ver? É muito bom. É, Laís, eu também acho. Veja só o que a gente está mostrando aí. Olha só. Cadê? É a parte da quadra. Cadê a parte da quadra? É a parte da quadra que eu quero que você coloque. A quadra, gente, foi feita uma solicitação através do telefone 156, pra dar uma reforma na quadra. Aí foram lá e pintaram. Então, o departamento que fez a pintura, parabéns. Vocês fizeram uma coisa certa, certíssima. Só que é o seguinte. O alambrado não foi arrumado e tem uma barra de sustentação do alambrado que a gente está vendo aí. Olha só. O departamento que faz a pintura, beleza, fantástico, conseguiram resolver. Esse mato aí, quem podou, foram os proprietários ali, né? Os moradores. E olha só. É só dar um pingo de solda ali e amarrar um arame ali e resolver o problema da quadra e aquele a parabolas ali que está caído. A parabolas é o nome daquilo? Não, hein? Rede de basquete? O que é aquilo lá? Eu não sei o que é aquilo, mas... É? Cesta de basquete? Tá. O que sustenta a cesta de basquete, então, Djalma? Tá bom? E o que que acontece? Foram lá, pintaram, aí vem a prefeitura e liga para os moradores. Alô? Aqui é da prefeitura municipal de São José dos Campos. Boa tarde. Como vai, senhora? Tudo bem? Olha, eu estou bem. Tudo bacana. Então, a senhora ficou satisfeita com o serviço aí? Peraí, mas que serviço? Nós fizemos aí a... Resolvemos o problema aí. Não. Só pintaram. O resto está tudo estragado. Então, faz meia boca e liga para o cara para perguntar se está tudo ok? É muito bem. Agora vai ficar ok, porque Sidney, da SSM, já vai mandar uma equipe lá para resolver esse problema do desperdício de energia. Se o cidadão está lá com a luz acesa, ferro no cara. Se ele lava o carro, ferro no cara. E quem ferra a prefeitura? Vamos resolver esse negócio? A luz tem que acender à noite. E durante o dia, o que você tem aí? Tem aí o... Coloca aí a matéria para a gente acompanhar. Ainda no residencial Tamoios, uma quadra que está totalmente abandonada. Os administradores do bairro pediram para que a prefeitura viesse fazer a manutenção. Eles vieram e apenas pintaram, mas com pontos de sustentação da tela, com solda arrebentada, as telas arrebentadas, inclusive o aparabola, também está caindo. Será que alguém poderia tomar uma providência? É isso que pede o senhor Valdir Cavalheiro, que está fazendo a parte dele, e espera que a prefeitura cumpra a dela. A prefeitura passou um protocolo, aí depois eu liguei para lá, porque eles têm que ligar para ver se foi feita a obra certa, aí eu falo, não, a obra já foi feita, mas que obra foi feita? A pintura? Se vocês virem aqui, os alambrados estão todos caídos, a quadra está toda arrebentada, a iluminação não funciona, aí fica difícil para a gente. Bom, eu tenho que agora fazer o seguinte, vem para dois aqui que eu vou chamar a atenção do pessoal. Prefeitura pisou na bola, não terminou o serviço, é a Secretaria de Esportes que é responsável aí, né? Por enquanto não está sendo responsável porque não fez o serviço. Então, vocês têm que cumprir com essa obrigação aí, antes de ligar para perguntar se está tudo ok. Viu, prefeitura? Essa é a parte de vocês. Agora eu vou chamar a atenção aqui desses moleques, dessa rapaziada, que eu acho que não tiveram educação dos pais. Ah, Botone, pera aí que é um residencial da Polícia Militar. E daí, meu? Hein? Como é que quebra aquele alambrado sozinho, hein? O vento é muito forte que estufa o alambrado e regaça o alambrado? É porque essa molecada, sem educação, sem respeito, que não tem carinho por uma coisa que vai privilegiar vocês. Que vai privilegiar vocês e vai ajudar, vai dar lá uma forma de vocês terem um lazer. Mas destrói a própria coisa. Isso vem do berço, viu? Não adianta agora ficar, é, mas o que que o Tony, sou eu que estou dizendo isso. Quando o pai dá uma boa educação, se o meu filho, eu pego ele quebrando uma quadra ou fazendo alguma coisa nesse sentido, baixo-lhe o cacete nele. Tá entendendo? Não tem essa, não. Agora, não adianta, não basta o canal. Pera aí que eu sou filho do Sargento Y, sou filho do subterno. Dane-se! Você tem que ter responsabilidade, vergonha na cara e cuidado que está no seu bairro. Seja lá nesse residencial, seja em qualquer parte do mundo. Calma, gatinho. A educação cabe em todos os lugares. Tô certo ou tô errado, Ana Lígia? Calma, gatinho. Eu tô calmo, meu amor. Eu não tô aqui bravo, não. Só tô chamando na responsabilidade, porque é um saco você ir lá, ver um negócio, entrega-se bonitinho e a galera destrói e aí vem aqui e fala, prefeitura! Tá errado que não foi lá arrumar. Mas quem foi que quebrou o troço, hein? Fala pra mim. Não sei. Chama o intervalo aí que eu volto já.